Dia 20 de janeiro foi um dia muito especial pra nós. Era o nascimento da nossa terceira filha, a Olivia. Ela já tem dois moninhos, tem a Maria Antônia e tem o Benjamim. Então, no dia 20 a gente acordou bem cedo pra ir pro hospital pra esperar a hora da cesárea, pra nós conhecer o rostinho dela. A Maria Antônia e a Maria Antônia A mamãe estava tranquila, tava só curiosa pra ver como seria teu rostinho. Pra ver se tu ia parecer mais com a mamãe ou com o papai, ou seria parecida com um dos manos. No dia do nascimento, o mano B ficou em casa. E a mamãe, a Maria, foi pro hospital pra poder te conhecer. Tá com fome? Vem, princesa. Tê lê, lê. Tô brava, senhora minha. Tô brava, senhora minha. Legenda Adriana Zanotto